A história não contada do Motorhead de Joel McIver Esse é mais um livro oriundo dos meus garimpos por cebos Destacou-se no caos das montoeiras de volumes empoeirados porque conheço o Motorhead e aprecio a música Isto posto, já deixo um disclaimer Meu conhecimento sobre a trajetória da banda é superficial e não sou do tipo de fã fanática que conhece do avesso cada trabalho deles e a vida pessoal de membros e ex-membros Como qualquer pessoa que entende um pouco de heavy metal deve saber o vocalista da banda Ian Fraser Kilmster o famoso leme é popularíssimo entre headbangers mundo afora a ponto de ser uma unanimidade de que leme é a personificação do rock'n'roll Diante de um livro que traz na capa o título A História Não Contada do Motorhead lembrei do quanto a fama da banda é calcada no fundador e decidi que ia levá-lo na expectativa de saber um pouco mais do grupo em si A História Não Contada é prefaciada por Glenn Hughes baixista como leme falando resumidamente da amizade entre os dois que se conheceram em 1984 quando Hughes caiu na besteira de tentar acompanhar leme na ingestão de bebidas alcoólicas e acabou desmaiado no banheiro de um bar Na introdução, Joel McIver conta brevemente sua relação com leme No capítulo 1, fala-se basicamente da vida de leme na infância Aqui eu fiquei um tanto intrigada Tenho nas mãos a história não contada do Motorhead ou a jamanjadíssima história da vida de leme Observação à parte, foi com surpresa que tomei conhecimento da gratidão de leme por sua professora de inglês que o incentivou no estudo do idioma Pessoalmente considero o domínio da linguagem algo fundamental para toda pessoa É com ele que adquirimos a capacidade de expressar estados interiores compreender o que nos cerca e os outros expandir o horizonte de consciência e desenvolver o espírito crítico Ele mesmo diz que ler e escrever bem é uma bênção Passando a infância no país de Gales onde levou uma vida mais dedicada à atividade rural Leme decide que sua profissão seria criar cavalos Isso funcionou bem até 1957 quando assistir a castração de um animal que é associado ao trinômio Garotas Little Richard e Guitarra mudou tudo Falando do início da carreira na música focando o período entre 1967 e 1971 o autor entremeia o texto com depoimentos do próprio Leme Os relatos sobre o consumo industrial de drogas foram angustiantes agravado pelo fato totalmente desconhecido por mim de que o LSD não era proibido no Reino Unido até 1971 Considerando que o movimento hippie foi amplamente popular a partir de 1968 em todo o mundo os súditos da rainha tiveram razoável intervalo de acesso à substância de maneira fácil, barata e abundante Nas muitas aspas de Leme incluídas no texto por McIver vemos que ele tem um jeito franco, direto e às vezes inusitado de opinar sobre qualquer coisa que lhe é perguntada desde que já tenha refletido a respeito inclusive tabus e dramas do politicamente correto A meu ver, e pelo menos até esse ponto da leitura ele é fiel a si, estando certo ou errado e não ao consenso das pessoas que o rodeiam Deparei com vários desses posicionamentos que de tão interessantes julguei válido colocá-los aqui Abre aspas Se uma garota chegasse, ele ficava seus pés na hora abria as portas, puxava cadeiras, etc As feministas chamariam aquilo de fazer papel de cafetão Eu não, eu chamo de boas maneiras As feministas são umas barangas de qualquer jeito Ninguém nunca abriu a porta para elas em suas vidas exceto para jogá-las para fora Comentando sobre a gentileza de Jimi Hendrix com as mulheres Tem essa daqui também Aspas Eu fiquei de saco cheio com a onda da maconha nos anos 60 Maconheiros são insuportáveis Eles realmente são Sentados por aí, vomitando ideias políticas meia boca o dia todo Explicando o porquê preferia speed a maconha E tem mais essa outra Falando sobre a guitarrista da banda feminina Girl School que excursionou com o Motorhead nos anos 80 Aspas Quando o Girl School começou Muitos caras diziam Ah, ela é bem boa para uma mulher Quando se referiam a guitarrista Kelly Johnson Eu dizia Ela é melhor do que você Porque ela era uma grande guitarrista Kelly Johnson conseguiria tocar junto com qualquer guitarrista Algo que me incomodou bastante foi a postura dele com relação às drogas Condenando veementemente a heroína que custou a vida de uma namorada e vários amigos Enquanto alinente com outras substâncias que também matam causam sofrimento e perdas Ele afirma que nunca viu ninguém morrer de overdose por outras drogas Notória força de expressão Que tal essa pequena lista de artistas mundialmente famosos que se foram em decorrência do uso de outras substâncias entre os anos de 1960 e 80? Marilyn Monroe 5 de agosto de 1962 Overdose de barbitúricos Judy Garland 27 de junho de 1969 Overdose de barbitúricos Elvis Presley 16 de agosto de 1977 Overdose de medicamentos prescritos Keith Moon 7 de setembro de 1978 Overdose de Emine Vrin Mas veja o que não é a maturidade No último capítulo do livro Um leme de 67 anos diz Abre aspas Não promovemos o uso de drogas São vocês que as promovem quando fazem perguntas sobre elas Se não me perguntassem, nunca diria nada Depende de você ser responsável, não de mim Não defendo drogas para ninguém Um grande número de pessoas começa usando drogas mais leves E depois faz um upgrade para a heroína Cabe a você ser responsável pelo que publica Fecha aspas O segundo capítulo do livro termina com a demissão de leme do Hawkwind A banda psicolouca que integrou de 1971 a 1975 E que nos shows fazia experiências curiosas com as plateias A partir do emprego de certas frequências dos sons Provocando reações físicas que não vou descrever aqui Tamanha sacanagem Aqui chega ao fim o período riponga de leme A única menção feita a outro membro do Motorhead Foi a Phil Animal Taylor Que conheceu o leme aos 12 anos de idade Quando pegou um autógrafo dele entre 1966 e 1967 Ainda parece que estou lendo uma biografia de leme Chego ao terceiro capítulo que traz histórias de 1975 a 1976 Entramos nos detalhes do chute que leme levou do Hawkwind Por ter sido preso na fronteira canadense com drogas Ele diz que o real motivo estava no fato de seus colegas de banda preferirem o LSD Que ele chamou de uma droga de intelectuais Incomodando-se com o consumo pesado de speed de leme Speed é uma forma popular de chamar metanfetaminas Remédios estimulantes do sistema nervoso Que levam a sensação de bem-estar e disposição Podem ser indicadas pelos médicos para tratar Transtorno, déficit de atenção, narcolepsia E em alguns casos, transtorno de compulsão alimentar Usadas sem finalidade médica Aumentam a libido, o estado de vigília, a socialização Em Doses Cavalares, temos um... Leme, que é entre nós A bica do Hawkwind deve ter sido motivada pelas duas coisas e tantas outras O episódio rendeu ao baixista cinco dias de cadeia E fez a banda cancelar alguns shows da turnê nos Estados Unidos Leme está só, longe de casa e sem dinheiro Decide que deixará sua marca na música e superará a ex-banda Guardando aqui semelhanças com Dave Mustaine e seu drama com Metallica A diferença fundamental foi que o véio Leme criou um subgênero dentro do metal Que conquistou uma legião de fãs Inspirando muitos garotos a entrar na música Curiosamente, ele não gosta de qualquer rótulo dado ao som do Motorhead Para ele, é rock alto e rápido Um dos pontos, inclusive, em que Leme é muito consistente em todo livro é esse Sua música é rock, sem outras classificações Estamos em 1975 Leme tem 30 anos e sua nova banda, inicialmente chamada de Bastards Desgraçados em português, muda o nome para Motorhead Que segundo Leme, é a designação para usuários de Speed Essa parte do livro começa a parecer uma biografia da banda e não do seu líder Até que enfim A primeira formação do Motorhead era bem ruim e inconsistente Leme demite o baterista Lucas Fox e em seu lugar coloca Phil Animal Taylor Aquele menininho de 12 anos que pegou um autógrafo dele anos antes Com 21 anos, Taylor era uma mistura de junkie em consequência Tendo no currículo várias prisões por porte de entorpecentes, embriaguez e desordem Na guitarra está Larry Wallace, que já tinha tocado no uvo O Motorhead é uma banda furiosa e o jeito de Leme tocar o baixo, como se fosse uma guitarra Seja na execução propriamente dita das músicas, seja na configuração dos amplificadores E com o uso de distorção, proporciona uma sonoridade exclusiva Atraindo fãs de rock, metal e punk Em fevereiro de 76, Leme decide que o Motorhead deve tornar-se um quarteto Acrescentando um segundo guitarrista Phil Taylor indica então Eddie Clark Um amigo com quem estava trabalhando na construção civil Tem em conta que sobreviver exclusivamente da grana da música É o raríssimo para músicos iniciantes A norma é ter um trampo comum Larry Wallace de cara não gostou de ter que dividir espaço e caiu fora Felizmente tornou-se um bem sucedido produtor Responsável por divulgar importantes nomes da música Como Elvis Costello, Nick Lowy e The Damned Leme conta que ficou surpreso com a reação de Wallace A ideia de um segundo guitarrista tinha sido dele O substituto Eddie Clark era um cara quieto Contrastando bastante com as personalidades de Taylor e Leme O que ajudou a banda a se manter por algum tempo A banda quase termina no fim de 76 Faz seu último show e ganha de presente algumas horas de estúdio Utilizadas para gravar um disco Que não soa bem devido a má qualidade da produção Mas é ao vivo que o Motorhead se impõe E é ao vivo que vai construindo a reputação ao fazer muitos shows Em quantos lugares fosse possível Enfrentando plateias de punks escarradores Engraçadinhos que jogavam coisas no palco E a violência de alguns fãs Vencendo a indiferença da imprensa musical Que por não entender direito do que se tratava o Motorhead E que não se encaixava em padrões nem sonoros nem estéticos Desdenhava do som da banda e da aparência dos músicos Isso sem contar do desprezo das grandes rádios Que não tocavam nada dos caras A capa do primeiro trabalho comercialmente lançado do Motorhead Foi desenhada por Joey Pentinell Traz a Snaggle Tuff Essa capa agressiva começou a mudar a postura da imprensa Em relação ao Motorhead Que passa a prestar um pouco mais de atenção neles Em março de 79 é lançado Overkill Produção melhor, músicas que se tornaram clássicos Em outubro vem Bomber Turnês e as esperadas farras de rockstars Envolvendo bebedeiras, pegadinhas, quebradeiras de camarins Quartos de hotel As justificativas que Leme dá para cada uma delas São ridículas Bem, eu entendi que por 5 anos o Motorhead trabalhou duro Para formar uma base orgânica e fiel de fãs Uma rotina de shows extensa Rolês com fãs Groupies e entrega visceral ao vivo Essa persistência obstinada trouxe compensações ao grupo Em 79, o sucesso do Iron Maiden e bandas afins Deu origem a um novo movimento na Inglaterra A New Wave of British Heavy Metal Termo cunhado pelo jornalista Geoff Barton Que escrevia para a revista Sounds Publicação especializada em música mais lida na Inglaterra nos anos 1970 A popularização da música pesada favorece o Motorhead E dá a banda mais espaço de divulgação Em 1980, o Motorhead lança Ace of Spades Que faz muito sucesso na Inglaterra Chegando ao número 4 das paradas Em 81, o Motorhead sai em turnê com Ozzy Osbourne Que estava divulgando seu primeiro trabalho solo Aquilo deu uma enorme exposição internacional a Leme e sua trupe Há uma passagem do livro em que Leme fala da então Sharon Arden Produtora de Ozzy Hoje, Sharon Osbourne Afirma que viu a mulher salvar Osbourne durante aquela turnê Algo que o fez respeitá-la muito Para além da extraordinária capacidade de gestão da empresária Sobretudo no mundo do Heavy Metal Onde o nível de loucura, consumo de substâncias e o descontrole Liberam o completo caos Sei que muitos no showbiz a odeiam com todas as forças Mas não dá para ignorar os talentos e os feitos dessa mulher Nesse ponto do livro, notei que Leme adora as mulheres Muito mais do que no sentido puramente sexual Ao longo da biografia, eu ouvi elogiar muito sua mãe Sua avó, a professora de inglês A guitarrista do Girl School e agora Sharon Voltando à banda Depois de lançarem Iron Fist em abril de 1982 As consequências de viver muito loucamente Começaram a criar problemas internos na banda O estilo de vida extremo de Leme foi instilando rancor em Phil e Eddie A começar pelo desmaio de Leme no palco Após três dias de muito goró, drogas e garotas Eddie ficou iradíssimo no episódio As explicações de Leme para o ocorrido São de uma condescendência ridícula Sugerindo que Phil e Eddie estavam de rabugice por coisinhas à toa O autor dá espaço para Eddie se posicionar Ele conta que fora a loucura Estava o fato de ele ter se tornado um músico mediano Por estar numa banda em que a força reside na velocidade e na fúria do baixo da bateria Ao final da exposição dos dois lados O autor puxa a sardinha para Leme Dizendo que nenhum dos argumentos de Eddie e Clark resiste à lógica Putz, nessa hora me liguei que estava lendo uma biografia escrita por um fã Que não resiste ao profissionalismo Que droga Após dois shows da turnê de Iron Fist Eddie abandonou o Motorhead Phil acredita que Eddie saiu por conta de uma participação deles Num cover duvidoso gravado com a banda americana Wendy O'Williams and the Plasmatics A meu ver, isso foi só a gota d'água Fazer o que? Prossigamos Estamos em 1982 A banda está no meio de uma turnê americana como headliner e sem guitarrista Cancelar os shows e voltar para casa Acabaria com o grupo no seu melhor momento comercial até então Phil e Leme decidem convidar Brian Robertson do Team Easy para o Motorhead Que aceita de pronto e teve apenas 16 horas Para aprender a tocar as músicas do próximo show Mas ele não durará muito no Motorhead Um disco, nada mais Leme reclama que Brian tinha problemas com o álcool Que interferiam na sua performance Por isso tinha que sair Mas esse Leme é um cidadão de memória seletiva mesmo E ele desmaiou no palco graças aos excessos de substâncias e privação de sono Depois o mala era o Eddie Clark Em 84, o Motorhead ganha dois guitarristas e Phil Taylor sai da banda Fim da formação clássica Em 85, explode o thrash metal Que vinha ganhando força desde 1981 com os pioneiros do Venom As bandas do gênero beberam muito forte das influências de Black Sabbath e Motorhead Mas Leme não é um pai orgulhoso Ouça o que ele diz sobre as bandas que obviamente são influenciadas por ele estética e musicalmente Abre aspas Eles têm a batida errada Acham que ser rápido e alto é tudo E não é Solos de guitarra não são muito difíceis para um guitarrista É só tocar escala, sentir o solo e fazer uns bends Quer dizer Hendrix é o melhor guitarrista que eu já vi na vida E ele aprendeu com pessoas como Buddy Guy, Lightning Hopkins Foram essas pessoas que inspiraram Hendrix Para ser influenciado por alguém, você vai ter que tocar como elas E esses caras são influenciados por nós Mas eu não me sinto pai deles Principalmente porque a música deles é muito inferior à nossa Ok, vou descascar essa barafunda de frases contraditórias Seus filhotes têm a pegada errada porque não tocam como Hendrix Mas tocam como Motorhead Só que sua música é de qualidade inferior Sacou? No fundo, será que aqui não tem uma pontinha de desdém? Piada à parte, os garotos absorvem influências no rock partindo daquilo que tem acesso Leme foi Rhodey do Jimi Hendrix Logo, a perspectiva dele é muito diferenciada e de um passado distante A realidade dos meninos do trash, todos nascidos pós Hendrix E outros músicos de blues que Leme admirava Foi impactada pelos artistas do momento Logo, era muito mais lógico que fossem influenciados por guitarristas como Ace Frehley Rudolf Schenker, Malcolm Young, Glenn Tipton, K.K. Downing e Eddie Van Halen, por exemplo Voltando à banda, uma ação judicial da Bronze Records Impediu que o Motorhead gravasse por dois anos Como a receita com a venda de discos Mimbo, foi um período de pé na estrada Livres da pendenga e desprezados por todas as gravadoras Criaram o próprio selo em sociedade com seus produtores A GWR Em agosto de 86, sai o petardo Orgasmatron Ao contrário do que sugere, o título não tem nada de sexual Leme explica que se refere às três coisas que ele mais odeia Religião organizada, política e guerra Um homem de 41 anos, com cabeça de jovem de 20 Mas Leme é assim, dá uma no cravo, outra na ferradura Na sequência, quando comenta sobre um momento super engajado politicamente falando de bandas de rock dos anos 80 Acerta na mosca Abre aspas Eu acredito na pregação contra a pregação Quero dizer, olhar para esses caras idiotas como The Clash Chamando seu disco de sandinista Que porra eles acham que sabem sobre tempos difíceis? Virem na Inglaterra Hoje não temos momentos difíceis como ocorre na Nicarágua Isso é um golpe baixo, cara É como cantar sobre o diabo É um monte de merda Fecha aspas Joe Strummer, líder do Clash Era um jovem da classe média metido ao comunista Que nunca passou um perrengue na vida Mas vivia pagando de revolucionar o mundo afora Enquanto tratava os colegas de banda como entregadinhos Veja só que coisa O capítulo seguinte se dedica às opiniões políticas e históricas de Leme Bem como sua coleção de memorabilia nazi Que todo mundo sabe que ele apenas aprecia na chave estética Mesmo assim, não foi suficiente para evitar um monte de encheção de saco Por fim, vi confirmada uma das minhas suspeitas Ele é anarquista Phil Taylor volta para o Motorhead em 1987 Para uma passagem curta No início de 1990 Leme emigra para os Estados Unidos Passando a viver em Los Angeles Nesse ponto do livro Não tem como não achar que ele é um doido contraditório Em suas críticas e elogios à sociedade americana Coisa do nível de repetidor de chavões Aquilo que falei antes Sobre ser fiel ao que pensou por conta própria Mesmo estando errado Não vale para essa fase de sua vida Quer um exemplo? A crítica ao que ele chama de liberdade de ter armas aos montes Para sair dando tiros à vontade Ok, baby Você mora no estado que mais restringe o acesso a elas Não é dado a sua experiência conviver com vizinhos rednecks armados até os dentes E mesmo quando se refere aos tiroteios em massa Dá bola fora Porque coloca no mesmo saco de gatos Jovens mentalmente perturbados Que matam colegas Com a velhinha que tem uma espingarda E o agricultor que morando onde o Judas perdeu as meias Precisa de algum medo de se proteger de criminosos invasores Para frente Fala com entusiasmo da facilidade de ter mulheres em abundância para transar O clima bom e as palmeiras Ué, mas não era o país dos hipócritas fanáticos religiosos? Esse leme Não vou nem entrar na questão de que um imigrante normalmente tem outras aspirações Quando quer se mudar de país Que não coincidem com ficar enchendo a lata na Sunset Strip Enquanto joga nos caça-níqueis Ok, leme não é normal Aliás, eis uma amostrinha ordinária de algo absolutamente maluco Que ele fala com a maior seriedade Abre aspas Eu gosto de hotéis Eles te dão lençóis limpos Trazem suas refeições E, em seguida, eles pegam toda a sua roupa suja e lavam Maravilhoso Eu não deixo eles entrarem no meu quarto para limpar Não quero que eles estraguem as minhas coisas Jogam fora as coisas que você quer guardar Quer dizer Eu guardo uma pizza naquela segunda gaveta do meu armário do hotel Que comprei na primeira noite em que cheguei aqui Porque só vendem pizzas inteiras grandes Assim, eu como a pizza por três dias seguidos E isso é ótimo É algo que aprendi a gostar, sabe? Acho que é a qualidade do som que entra lá dentro da gaveta Descobrimos na época do Hawkwind Que o som pode afetar as coisas Você pode dar uma incrementada nas coisas com o som Então eu só coloco a pizza na gaveta É uma pizza melhorada acusticamente De volta à banda Livram-se de um processo judicial envolvendo a última gravadora E estão liberados para assinar com a Epic Caraca, levou mais de 15 anos para que uma major se interessasse pelo Motorhead É inacreditável Lançam o décimo álbum de estúdio em 91 Ou 1916 Sua produção foi um tanto turbulenta Chegando a causar a demissão de um produtor Ed Stazion Que produzir os dois primeiros álbuns do Living Color Foi escalado para cuidar da produção de 1916 Só deu tempo de Stazion se encarregar de três faixas No Voices in the Sky Going to Brazil E Love Me Forever Quando Leme pediu ao produtor para ouvir a quantas andava a produção final dessas faixas Percebeu sons de tambores e clavas Tudo acrescentado à mixagem por Stazion Sem consulta e consentimento da banda Isso foi suficiente para a demissão de Ed Substituído prontamente por Pete Soley Stazion, por seu lado, sempre afirmou que ele próprio se demitiu Por não ter paciência com Leme e seu vício em álcool e drogas Com Pete Soley na produção A banda, na época com Michael Wurzel e Phil Campbell nas guitarras E Phil T. Animal Taylor na bateria Consegue finalizar em 1916 O primeiro álbum gravado após quatro anos Desde o lançamento de Rock and Roll de 87 Com 11 faixas em sua edição regular 1916 apresenta em algumas músicas Elementos atípicos em termos de motorhead Como faixas guiadas somente por teclados Em 92, grava o March or Die Quando o motorhead finalmente se torna uma banda mainstream Tocando nas rádios Curiosamente, foi um álbum gravado por três bateristas Pois Phil Taylor foi demitido no meio das gravações Tamanha dificuldade dele em executar as músicas Para que o disco fosse concluído Algumas canções foram tocadas por Tommy Aldridge Da banda do Ozzy E por Mickey D Que veio a substituir Animal Taylor Dee era um baterista tecnicamente muito melhor Que Phil Animal Taylor Que grangeou junto aos fãs orgânicos e fiéis do motorhead Uma forte simpatia por conta de sua persona Uma identidade forjada Imagem e semelhança da banda Com sua cara de doido E suas performances frenéticas Mas como bandmate Era limitado Errava muito ao vivo E não conseguia tocar sets de uma hora Dee era o extremo oposto de Taylor Técnico com muita habilidade Para a improvisação irresistente Aguentando a tocar perto de duas horas Apesar do sucesso de público A Epic boicotou deliberadamente a promoção do disco Fez o que podia para impedir que a música Ain't The Nice Guy Que por ter a participação de Ozzy e Slash Tinha tudo para se tornar um hit Recebesse jabá Recusou o adiantamento a um motorhead Para um clipe na MTV E quando a banda o fez com recursos próprios Proibiu a emissora de veiculá-lo O motivo foi descoberto depois Reduzir despesas tributárias da gravadora Junto ao fisco americano Que recorria a estratégia de contratar Várias bandas num ano fiscal Demitir no seguinte E registrar os adiantamentos pagos A essas bandas para novos álbuns Como prejuízo Reduzindo com isso O lucro obtido com artistas maiores E comercialmente mais bem sucedidos De seu cast Nas páginas que cobrem de 94 a 98 Vemos que o motorhead volta a ser um trio Com a saída de Wurzel Temos Mickey e Dean mais presente no texto O que ajuda a colocar um ponto de vista adicional Na narrativa E permite que a classificação da biografia de banda Volte a se encaixar apropriadamente Leme está falando mais da música Da indústria do rock Da vida na América E zero sobre drogas Cinquentão, né? 1999 Para quem passou pelo grunge Tentando fazer críticas mais objetivas Leme não se segurou com new metal Criticando abertamente bandas como Limp Bizkit e Slipknot Em 2005 O motorhead ganha um Grammy Pelo cover de Whiplash do Metallica O que irritou muito Leme 30 anos de carreira Tantos álbuns Singles E o reconhecimento veio por uma música de terceiros Mais cinco anos se passam com discos Turnês Comerciais de TV engraçados Polêmicas sobre o gosto estranho de Leme Por memorabilia nazista A idade avançando e impondo limitações Na forma de redução do desempenho com garotas O diabetes e a hipertensão Regados a litros e litros de Jack Daniels e Coca Em 16 de maio de 2010 Morre aos 67 anos de idade O amigo Ronnie James Deal O fato mexe com Leme Então com 65 anos Ele disse a um jornalista Abre aspas Quando você tem seus 20 anos Você acha que é imortal Aos 30 você espera que seja imortal Aos 40 você só reza para não doer muito E quando chega a minha idade Você se convence de que vai acontecer a qualquer momento Não pensar muito na morte É difícil não fazer isso Quando você tem 65 anos meu filho Fecha aspas O livro termina antes da morte de Leme Uma vez que foi publicado em 2013 Agora vamos a minha crítica Um livro cujo título é História não contada do Motorhead Criou uma expectativa que Em 3 capítulos já vi que não seria atendida O nome do livro não passa de um truque vulgar de publicidade O texto é baseado no chupinhar do trabalho de outros jornalistas E apenas 3 entrevistas diretas do autor com Leme Joe McIver basicamente compilou esse material Dando-lhe uma sequência cronológica Com uma coerência interna Interligando Leme Sua vida pessoal, profissional e opiniões políticas É uma biografia de Leme Com informações que os fãs sabem de cor E um curioso pode encontrar por aí na internet Para mim Não passou de um trabalho preguiçoso O que fica ainda mais evidente Quando o autor entremeia a trajetória da banda Com opiniões políticas de seu líder do nada Se ele tivesse se empenhado mais Teria trazido informações sobre os outros membros da banda Histórias das turnês com outros artistas Depoimentos de familiares e amigos mais chegados Curiosidades e fatos inéditos Bem, se ficou até aqui Agradeço imensamente a audiência Pedindo que você curta o vídeo Compartilhe e se inscreva no canal Até mais!